Bom, em uma parceria entre empresas, vai lançar um projeto para testar uma metodologia de precificação para o pagamento por serviços ambientais em áreas de cultivo de soja. O programa de serviços ambientais Soja Brasil vai selecionar produtores do sul do Maranhão com o objetivo de promover a conservação para diferenciar a propriedade dos agricultores e assim agregar valor ao produto. Ao vivo, eu converso sobre esse assunto com o diretor de conhecimento de uma dessas companhias, o Marco Antônio Fujihara. Bom dia, Marco. Bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, bom dia, Renata. Marco, na prática, como é que vai funcionar essa parceria, justamente auxiliando os produtores a princípio do Maranhão nesse pagamento por serviços ambientais? Bom, vamos lá, Aline. Vamos começar do começo. A ideia inicial é que a gente possa, a partir da seleção de 50 produtores do sul do Maranhão. E por que o sul do Maranhão? Porque é a região de fronteira agrícola do país. É uma região de fronteira agrícola que está sendo aberta agora e a gente quer testar. Na verdade, não é uma metodologia, ali são várias metodologias que já existem internacionalmente para pagamento de serviços ambientais em água, em carbono e em biodiversidade. A ideia dessa seleção inicial é testar dados quantitativos dessas áreas e também da precificação desses serviços ambientais. O Brasil acabou de promulgar uma lei de serviços ambientais e a gente quer entender como é que essas metodologias internacionais podem ser tropicalizadas aqui no Brasil. E vocês entendem que essas metodologias têm, de certa forma, uma facilitação para serem aplicadas, por isso acaba tendo um modelo, mas que dá para reverberar para vários outros estados e regiões brasileiras? Ah, certamente, certamente. Desculpa, Renata. A ideia inicial é que a gente, ao testar esses dados quantitativos no Maranhão, a gente possa replicar isso em outros estados. Porque, na verdade, a gente está tentando entender como é que essas metodologias podem conversar com parâmetros internacionais. No caso do carbono, por exemplo, existem N metodologias de carbono de solo que já são usadas em vários países e a gente quer tentar entender como é que as nossas métricas podem conversar com essas métricas internacionais. Senão, a gente acaba criando uma métrica que só se usa no Brasil e aí fica difícil de transacionar esses serviços. Com certeza. E, claro, à medida que vem chegando o COP26, que vai ser realizado em Glasgow, inclusive a gente vem discorrendo bastante sobre o assunto, tivemos recentemente, mostramos aqui, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conversando com o presidente da COP26. Ou seja, a gente tem esses elementos internacionais fortes, sem contar o Acordo de Paris também, onde os Estados Unidos retoma, vai novamente para essa entrada ao acordo. Ou seja, a gente tem esse campo internacional também bastante movimentado e para nós não seria diferente essa adequação. O nosso ritmo, então, ele está bom, ele está apropriado e fazendo essa correlação com a questão das métricas internacionais tende só a facilitar, digamos, o desenvolvimento e a celeridade desses pagamentos? Certamente. Quem está muito interessado nisso são exatamente os países que precisam desse serviço. No caso do carbono de solo, por exemplo, na soja, nós temos uma tradição de plantio direto no Brasil que a gente precisa quantificar e precificar essas coisas. Na verdade, a ideia inicial desse trabalho é que termine agora, em abril ou maio, a gente já tem os dados preliminares desse trabalho e que a gente já possa até apresentar isso em Glasgow através do World Economic Forum, que, na verdade, é o sponsor principal desse trabalho. O World Economic Forum é um fórum de empresas privadas que trabalham em métricas e metodologias internacionais. É um pouco essa a ideia mesmo. A gente já pode dividir aqui alguns desses dados que vocês já obtiveram? A gente pode sim, tem alguns dados interessantes. Tem uma fase agora, a gente já terminou a coleta de campo, porque a gente fez toda uma avaliação de carbono de solo na soja, de carbono elementar nas áreas de reserva legal e nas áreas de preservação permanente. A gente indica que, o que tem indicado, e nós não temos todos os dados de laboratório ainda, mas o que indica é que o aumento do carbono de solo nas áreas de fruteira agrícola certamente incrementa a produtividade de soja. A gente está falando em produtividades médias de 60 sacas por hectare na região do Mato Piba, que certamente, se a gente conseguir aumentar essa coisa para 65, seria excelente. Então, a ideia é que a gente consiga com essas práticas, que, na verdade, precisam ser remuneradas de serviços ambientais, tanto de carbono, como de biodiversidade, como de água, incrementar essa produtividade. Ao incrementar essa produtividade, o agricultor tem dois ganhos. Um ganho pelo aumento da produtividade em si, e um outro dado pela conservação desses ecossistemas. É essa a ideia. Os produtores já têm relatado e passado a vocês, enfim, em termos de ganhos e de melhor entendimento, a partir do momento que eles têm esses dados já à disposição, e a partir do momento que esses dados viram renda também. O que eles têm passado para vocês? Qual é o termômetro? A gente não chegou ainda na segunda safra. A gente tem que medir duas safras para saber, de fato, quanto vai ser esse incremento, esse termômetro que você está falando. Na verdade, a gente quer medir essa primeira safra, quer medir a segunda safra, para exatamente ver essa diferença de produtividade que, com essas práticas de serviços ambientais, podem ser incrementadas. A ideia inicial é que todas essas métricas sirvam de base e de referência para que métricas internacionais possam ser adotadas a partir disso. O Brasil tem um agro absolutamente pujante, a gente conhece, a gente precisa dar valor a outros serviços que o agro presta, que basicamente são serviços ambientais que a gente não consegue valorizar. E quando a gente consegue pôr valor nas coisas, quando a gente precificar as coisas, certamente a gente tem um ganho competitivo enorme. Essa é a ideia, transformar vantagens comparativas e vantagens competitivas. Maravilha! Muito obrigada, viu, por discorrer esse assunto aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, uma ótima semana. Muito obrigado! E assim que a gente tiver os dados finais, eu posso trazer com o maior prazer, tá bom? Com certeza a gente faz questão de dividir aqui com todos da nossa audiência. Obrigada mais uma vez, boa semana! Obrigado a você! Tchau, tchau! Tchau!